Olá, olá pessoal, espero que vocês estejam bem, eu estou bem. Para quem não me conhece, eu sou a Cintia, eu vivo aqui na Polônia, já sabem alguns anos já, mas quem é novo consegue não saiba dessa informação. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao país, é só darem o toque lá nos comentários, fazerem as suas perguntas, que se for pelo menos três pessoas interessadas na mesma pergunta, eu farei um vídeo. E é isso, hoje estou aqui relaxando um pouquinho, aquele é o Castelo Vável e do Rio Vissois, então estou aqui nessas bandas. Na verdade, eu vim formar uma cena, para vocês que estão já aqui, vivendo aqui na Polônia e são estudantes e ao mesmo tempo trabalhadores, eu passei aqui para vos dar um conselho. Se puderem tratar a carta pubito, ou seja, a carta de residência, utilizando apenas o documento da escola, será a melhor opção. Mas, se você já não tem essa opção de utilizar o documento da escola para dar entrada na carta pubito, então, você vai ter que dar entrada com a carta, com a carta não, com o documento do trabalho. Mas, tem um porém, se você der entrada com o documento do trabalho, isso quer dizer que você só vai poder trabalhar naquela empresa, se porventura acontecer alguma coisa, ou te despedirem, ou a empresa ficar quase na falência e dispensar alguns trabalhadores. Infelizmente, você vai ter que dar entrada em uma nova carta de residência para poder procurar trabalho em outra empresa. Porque, na tua carta de residência, ou na tua decisão, geralmente, eles, antes de darem a carta de residência, te dão uma decisão, uma carta, uma folha a quatro, com a escrita decisão, e falam tudo, todas as informações que vai ter a tua carta de residência. Ou seja, você tratou a carta de residência com o documento do trabalho e tal. Então, se você sair dessa empresa, se você sair desse trabalho, infelizmente, vai ter que tratar uma nova carta, porque os outros trabalhos ou as outras empresas não vão poder te aceitar com aquela carta de residência. É o que está acontecendo comigo, infelizmente, eu dei a entrada na minha carta de residência com o documento do trabalho, mas a filial deles teve problema aqui na Polônia e tiveram que dispensar o pessoal daqui da Polônia. E agora, no outro emprego que eu pedi, eles me ligaram e disseram, olá, não vamos poder te contratar, porque, infelizmente, o teu documento diz que você é trabalhadora daquela tal empresa. Então, você tratou a carta de residência com aquela tal empresa e, no papel, diz que você vai trabalhar com eles até o próximo ano. Então, nesse caso, não poderemos te contratar, infelizmente, e há. Então, depois que eles falaram isso, eles falaram isso na segunda-feira. Tive que ligar em alguns amigos para perguntar se já tiveram alguma situação parecida, mas nenhum deles teve essa situação. E se não, já puderam me explicar. E aí, então, eu tive que ir até o escritório de imigração para saber sobre isso, como é que eu faria e tal. Eu fui para lá e eles disseram que, infelizmente, terei mesmo que dar entrada em uma nova carta de residência, só que, como não estou ainda empregada em uma outra empresa. Então, não vou poder dar entrada como trabalhadora, porque não estou a trabalhar em nenhuma empresa no momento. Neste caso, terei que dar entrada com o documento que diz que eu terminei a escola aqui. Então, é muito importante que, se vocês estiverem a vir aqui, se estiverem a estudar na universidade, terminem a universidade no tempo integral. Não aquelas do final de semana, porque aqui também tem universidades que você pode estudar no final de semana. Então, terminem a universidade no tempo integral, porque isso pode vos ajudar no futuro. Como, por exemplo, agora está me ajudar, vou dar entrada em uma nova carta de residência usando o meu diploma da universidade integral. Então, é isso. Qualquer coisa, se vocês estiverem a vir aqui, se tiverem a possibilidade de fazer a universidade no período integral, façam e depois podem fazer as vossas vidas aí trabalhando em outras empresas e tal. Mas, enquanto isso, esse é o conselho que eu vos dou. E é isso. Eu espero que minha situação se resolva o mais rápido possível, porque preciso encontrar outro emprego, preciso ganhar outros cumbus, preciso ganhar outro dinheiro, preciso ganhar outros salários para poder fazer as minhas rodas, porque eu estou aqui, estou entediada, aqui na Polônia, estou entediada, já queria viajar, mas não posso porque tenho que economizar. Olha lá, esse mambo de ser pobre não é bom, a pessoa tem que economizar sempre. Então, no momento, não posso viajar e está fazendo um bom clima, estamos no bom verão para viajar e eu não posso viajar. Tendo mesmo carta, ou seja, tendo a carta de residência, ou seja, podendo viajar em qualquer um dos países da União Europeia, mas agora não posso porque preciso economizar. Então, logo, assim que eu conseguir outro emprego, acho que na primeira semana eu viajo. Faz parecer um pouquinho, saiu um pouquinho da Polônia. E é isso, esse foi o recado de hoje. Qualquer coisa, deixem as vossas recomendações aí. Se você conhece alguém que já vive aqui na Polônia, lhe envie esse vídeo porque é importante. E é isso, e é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e vos vejo no próximo vídeo. Tchau!